É Tão Natural São Coisas da Vida Que ao longo dos Anos São Seres Humanos Comparados a Flores Tem Corpo, Tem Almas, Tem Sorrisos Negros E Dois Corações Que Oferece Amor Ouro germinado da mesma roseira Flor do mesmo galho no jardim do lar Tem o dom vistoso de uma vida inteira Dupla personagem, laço no olhar Sua genitora que lhe deu a vida Debia chamar de mãe natureza Talvez foi a força da Virgem Maria Que entre as mulheres esbajou beleza Duas almas gêmeas seguem-nos iguais Veja o que faz com o meu coração Somando as duas eu com a metade Não era o total da minha ilusão Só será possível eu ficar com uma A outra eu teria que entregar alguém O meu coração seria dividido Porque a metade iria também Porque a metade iria também A metade iria também Só olá o processo de atingir O meu coração seria Abertura